Olá, meus amores! Bom dia, pré-runda-tia! Tudo bem com vocês? Então, vamos continuar higienizando as mãos, usando a máscara para a nossa proteção, ok? Vamos começar a nossa aula com uma canção, isso sim! Ah, eu gosto daquela assim, ó, de abóbora faz melão e de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz doce sinhá, faz doce sinhá, faz doce sinhá Maria Faz doce sinhá, faz doce sinhá, faz doce sinhá Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Eu gosto dessa música e a gente canta e dança, não é? Dancem aí na casa de vocês, cantem com o papai, com a mamãe, chama todo mundo para brincar com vocês. Porque hoje é o dia de brincar, não é? Mas antes, vamos fazer a nossa atividade em pré-1. Isso aí, a gente pode brincar e se divertir, mas primeiro a tarefa e o dever, ok? Vamos fazer a nossa atividade relembrando as letrinhas. Ah, mas a tia quer as letrinhas minúsculas, ok? Eu tenho um aviãozinho que passou e deixou umas nuvens com as letras do alfabeto que nós já estudamos. Aí, mas está faltando algumas letras, vocês precisam completar, ok? Eu tenho uma nuvenzinha com a letra A e aí a letra B não está lá. Tem a letra C, a letra D, mas está faltando a letra E. Tem o F, cadê o G? Não tem. O H está ali, o I também, mas cadê o J? Tem o L, mas não tem o M. Tem o M de nariz, de navio? Mas não tem o O e nem o P de pipoca. Mas tem o Q que a gente estudou na segunda-feira, não tem? O Q de queijo, o Q de queixo, ok? Vamos completar a ordem alfabética até a letrinha que a gente está estudando. Combinado, meus amores? E também tem uma atividade que é da Peppa Pig. Elas estão, a Peppa e a mamãe dela estão lá no computador escrevendo algumas coisas. E vocês vão desenhar abaixo delas o meio de comunicação que vocês conhecem, tá legal? Façam um desenho bem bonito e caprichado. Ah, e a tia falou para vocês que eu ia trazer uma atividade bem bacana para vocês. Eu trouxe para vocês o alfabeto em libras. É, tia, o que é isso? É uma linguagem de sinais. E vocês vão aprender um pouquinho. Se vocês observarem as letrinhas, cada letra tem um sinal diferente. E aí vocês podem observar, conhecer algumas letrinhas, fazer o gesto com as mãos. Filmem para a tia, gravem para a tia, tirem uma foto e mandem lá no nosso WhatsApp, ok? Quem usa esse tipo de linguagem? As pessoas que não conseguem ouvir e nem falar. Os surdos e mudos, eles não conseguem se comunicar como nós. E eles usam a linguagem de sinais. Eu vou fazer aqui alguns para vocês, ó. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Olha que legal, eu fiz as letrinhas que nós estudamos até a letra Q, viu? Então vamos olhar lá na folhinha que a tia vai enviar para vocês. Vão pintar as mãozinhas e prestar atenção em cada movimento que elas fazem. Tentem fazer algumas letrinhas, tá legal? O meu nome é Tia, ó, Rô, Z. Então vamos lá, ok? Tentem fazer, reproduzir as letrinhas que estão lá. Façam os sinais com a mãozinha e não esqueçam, ó, eu amo vocês, hein? Beijem, meus amores. Fale comigo lá no WhatsApp. Não esqueçam de enviar as atividades, a foto com aquele sorrisão bem bonito, hein? Tá legal? Tchau, meus amores. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau.